Sarra, sarra, sarra atrás de mim, com seu sobressalém Ela senta gostoso jogando cabelo, com fuzil na cara Ela senta gostoso jogando cabelo, com fuzil na cara Malvada, continua sentando e não para Continua sentando e não para, não para, não para Nem adianta fazer essa cara que eu sei que eu tô gosta de um vagabundo Ela joga, ela dança, ela joga, ela dança e conta a minha clock balança Ela joga, ela dança, ela joga, ela dança, conta a minha clock balança Ela joga, ela dança, ela joga, ela dança, conta a minha clock balança Ela joga pro Isaac que patrocina o lanço Ela joga pro Mova que patrocina o lanço Sarra, sarra, sarra atrás de mim, com seu sobressalém Sarra, sarra, sarra atrás de mim, com seu sobressalém Ela senta gostoso jogando cabelo, com fuzil na cara Ela senta gostoso jogando cabelo, com fuzil na cara Ela senta gostoso jogando cabelo, com fuzil na cara Ela senta gostoso jogando cabelo, com fuzil na cara Malvada, continua sentando e não para, continua sentando e não para, não para, não para, não para Nem adianta fazer essa cara Que eu sei que eu tô gasta de vagabundo Ela joga, ela dança, ela joga, ela dança Enquanto a minha block balança Ela joga, ela dança, ela joga, ela dança Ela joga, ela dança, ela joga, ela dança Ela joga pro Isaac, que patrocina o lance Ela joga pro Mova, que patrocina o lance Ei, 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 ei